A Jaqueline é uma mulher mais madura, mais decidida, responsável, com certeza, né? E você, Gabriela, queria dizer alguma coisa pra Jaqueline? Ah, eu queria dizer que no começo eu fiquei muito constrangida, porque quando eu fiz aqueles elogios a seu marido, a seus filhos, eu estava tão inocentemente, sendo cordial, amorosa, honesta, franca, mas assim, eu fiquei com muita pena, fiquei muito magoada e me arrependi bastante de ter sido tão aberta, tão carinhosa com todos, porque eu não sabia que você poderia levar isso por um sentido negativo. Eu vou convidar vocês pra chegarem aqui pertinho de mim, porque olha, aceitar esse desafio não é fácil, vocês foram muito guerreiras, parabéns pela garra de vocês, pelos princípios, pelos valores familiares, vocês deram uma lição, e eu acho que mais do que tudo, vocês quebraram preconceitos, porque às vezes a gente olha pras pessoas, julga pela...